Olá, xalão de Cristo pra você, você está no Palavra de Poder e esse, o Orando a Palavra, dessa vez liberando o poder de revelação no livro de provérbios e hoje nós estamos no último capítulo do livro de provérbios, número 31, e nós vamos aqui liberar essa palavra de revelação, você que esteve comigo nos 30 vídeos atrás e hoje, vídeo de número 31, liberando e orando a palavra provérbios número 31, eu tenho certeza que Deus falou com você de alguma forma poderosa em algum dia especificamente, todos os outros vídeos pegue, compartilhe com mais pessoas, não deixe de compartilhar, nós estamos aí encerrando aqui hoje com provérbios 31, esse mês, mas nós vamos, nós temos outros vídeos, tem outros vídeos aqui no canal, se inscreva se você não é inscrito no canal e visite também o site evangeliodepoder.com.br, miqueliascastreze.com.br, vamos lá, já ganhando tempo, ditados do rei Lemuel, provérbios de número 31, diz assim, ditados do rei Lemuel, uma exortação que sua mãe lhe fez, ó meu filho, filho do meu ventre, filho dos meus votos, não gaste sua força com mulheres, seu vigor com aquela que destrói os reis, não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina e deixem de fazer justiça aos oprimidos, dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, vinho aos que estão angustiados para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e não mais se lembrem da sua infelicidade, ou seja, o vinho faz com que você, a bebida fermentada, a bebida alcoólica faz com que você esqueça da realidade, não pode, o cristão tem que estar centrado, ela continua dizendo aqui para esse rei, erga voz em favor dos que não podem defender-se, seja o defensor de todos os desamparados, ó rei, erga voz e julgue com justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados, falando sobre a mulher que é exemplar, uma esposa é exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os muitos rubis, seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma, ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida, escolha a lã e o linho e com prazer trabalhe com as mãos, como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões, antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefas às suas servas, ela avalia um campo e o compra, com o que ganha planta uma vinha, entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e são vigorosos, administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite, não mais segura o fuso, nas mãos, aliás, nas mãos, segura o fuso e com os dedos pega a roca, acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres, não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos, faz cobertas para sua cama, veste de linho fino e de púrpura, seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da terra, ela faz vestes de linho e as vende e fornece cintos aos comerciantes, reveste de força, dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor, cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça, seus filhos se levantam e a elogiam, seu marido também a elogia, dizendo, muitas mulheres são exemplares, mas você a toda supera, a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada, que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Que Deus te abençoe, esta foi a palavra de Deus, orando a palavra aqui no Palavra de Poder, eu sou o apóstolo Miqués Castrezzi e quero que você, que viveu comigo esses 31 dias aqui, desse mês, liberando o poder da revelação que há no livro de provérbios, eu quero que você nunca esqueça, cada dia do mês tem uma palavra de Deus para você, os dias são maus e nós precisamos ter a palavra de Deus como verdade, nós precisamos viver a palavra de Deus como realidade na nossa vida. Compartilhe esse vídeo, link mais pessoas aqui, mande para a tua lista do WhatsApp, que o Senhor te guarde e te abençoe, que o poder de Deus venha sobre você, que a manifestação da graça, do amor divino recaia sobre você, que você sinta essa expressão, que você compartilhe essa expressão de amor de Deus com mais pessoas e que você possa fluir no manto, no mistério, na revelação, na graça e no caminho profético e no direcionamento apostólico em nome de Jesus Cristo, que o Senhor te guarde e te abençoe, que a unção do eterno venha sobre você, meu irmão. Deus te abençoe, xalão de Cristo para você.